Oi, gigantes azuis do Prof, tudo bom? Vamos começar a aula de novo? O Prof mandou, botou uma foto lá na rede social avisando que era pra gente separar um material. Então o Prof pediu, ó, separar uma bola, qualquer tipo de bola, tá? Pode ser de futebol, de vôlei, de basquete, que vocês tiverem em casa. E uma sacolinha plástica. Nós vamos tentar colocar com uma sacola plástica pra ver se vai fazer o barulho suficiente pra gente poder conseguir escutar. A ideia hoje é a gente fazer um jogo chamado Gol-Bol, tá? Mas é um Gol-Bol doméstico. Esse jogo, ele é utilizado, inclusive, em jogos olímpicos com pessoas que são cegas, certo? Então a gente vai... Eu vou ensinar a vocês como é que se faz, como é que se joga. E hoje, hoje eu tenho um auxiliar. Ó, hoje é o Vitor Hugo. O Vitor Hugo é o que vai jogar a bola pra mim, né, Fih? Ele vai jogar a bola pra mim, certo? Pais, como é que nós vamos fazer, então? A gente vai pegar a bola simples e vai colocar dentro de uma sacola plástica, certo? Então vamos lá. Eu vou usar duas sacolas, tá? Porque pode ser que com uma ela não faça o barulho suficiente. Até porque a gente tem que apertar bem aqui, principalmente na primeira, porque senão ela solta durante a brincadeira, tá? Vamos lá. Vou botar ela dentro de uma outra sacolinha, certo? Esse jogo, ele é utilizado na bola, pode ver que agora eu vou dar um nó, mas não vou dar um nó muito apertado, vou dar um nó mais solto, que é pra ir a bola poder se mexer e fazer barulho. É uma bola com guiso, tá? Então como a gente não tem guiso, a gente usa o saco plástico. O que que a gente vai se guiar? Ah, detalhe, gente, o trabalho com as crianças é atenção, tá? É foco. Eles vão ter que prestar atenção pra poder conseguir escutar por onde vai a bola, certo? Ah, tem um detalhe, o prof fez de propósito. Nós vamos precisar agora de um segundo elemento. Até porque vocês vão perguntar, mas prof, a brincadeira não é pra cego, mas a gente tá enxergando. Então o prof vai fazer o seguinte. O prof pegou um tapa-olho, tá? Isso aqui é utilizado pra dormir. E a gente vai usar aqui. Pra tirar a visão, certo? Então a gente vai se guiar só pela audição, pelo ouvido, pelo barulho que a bola vai fazer girando, certo? E aí alguns de vocês podem me perguntar, mas prof, eu não tenho um tapa-olho em casa, como é que eu faço? Não tem problema. Pega uma camiseta qualquer lá, ó, camisetão da mãe, do mano, bem grande, tá? Sabe quando a gente faz quase igual brincar de ninja, ó? Pode ver que as mangas da camiseta, ó, estão aqui. A gente vai enrolar ela, ó. Enrola, 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 ó. Vai botar no olho e vai amarrar atrás, ó. Certo? Ó, amarei, apertei e não tô enxergando nada. Não pode enxergar nada. Pode deixar essa beiradinha, ó, certo? Que é pra garantir que você não vai enxergar nada. Então tá, a ideia é a seguinte. Vocês vão jogar a bola, a gente determina o espaço, certo? Deixa eu abrir aqui pra gente poder ver. E aí, ó, o prof tá de pé descalço pelo disso, ó. Nós vamos botar o chinelo de um lado e o chinelo do outro. Vamos dizer que aqui é o gol, certo? Pra jogar a gente tem que ficar de joelho. Em cima aqui, ó, bem na linha, certo? Onde tá o chinelo. E vai tentar pegar a bola. Não pode deixar a bola passar pelo chinelo. Se deixar a bola passar pelo chinelo, ponto do adversário. Nesse caso, ponto vai ser do Vitinho. Certo? Então vamos lá, Vitinho. Vamos ajudar o pai. Vitor, vamos ajudar o pai. Ó, aí. O Vitor agora vai jogar a bola pro pai. Isso. Joga a bola pro pai, Vitinho. Deixa o pai agora tapar o olho. Joga a bola pro pai. A gente brinca no início bem devagar. Pela direita, pela esquerda e pelo meio. Tá? Pra criança ir já trabalhando, né? Acostumando auditivamente o estímulo. Vai lá. Vai lá, Vitinho. Ó, tem que tentar pegar. Vou mandar de volta pro Vitinho. Vai, Vitinho. Na esquerda agora aqui pro pai, Vitor. Isso. Agora não dei. Tá, Vitinho? Ó, isso. Entendendo, gente? É uma brincadeira bem gostosa, bem dinâmica. É fácil. Só que tem que ter a criança, tem que ter muito bom... Tem que ter um trabalho muito bom de audição pra que a gente consiga se zocar. Certo? Então, por isso que uma das preferências hoje da minha escolha por essa atividade foi também a gente estimular um pouco, um pouco a questão auditiva deles. Certo? Gente, um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. E até mais. Fiquem com Deus.